E aí galera, só para registrar que hoje é o mês-versário da Zoe, seis meses de alegria. Já foi passear, não é linda? Vamos correr? Corre! Ai, queria porque queria pegar a correia. Você já passeou, Zoe? Não, você vai estragar, ó, ó, você vai estragar, você vai ficar sem passear. Para, ó. Para, Zoe. Olha a coleira. Isso aqui não dá para deixar a troca, senão estraga. Zoe, está ficando besta? Para. Vamos subir. Para, Zoe. Zoe. Não vai pegar a coleira, vem. Sem vergonha. Vem. Tchau. Vem. Então tchau. Não, Zoe. Você é muito sem vergonha. Vem. Acabaram de lavar a garagem. Parece que está sujo, né? Mas essa aqui é a marca de água. Tchau. Vem. Vamo. Vamo. Vem comer gelo. Tá cansada, mas não quer subir. Eu vou pegar você. O que é esse pano aqui? Galera, Zoe, não pode dar um pano que ela já quer destruir ela, nem os pedaços. Aí não dá para deixar pano com ela, porque... Não, eu vou comer os pedaços. Sem morder o papai. Sem vergonha. Só sem vergonha. Vamo. Quer ver, galera, a reação dela. Cadê a mamãe? É mamãe? Cadê? Tadinha. Eu odeio fazer isso com ela, mas eu acho engraçado. Vamo. Vem. Chega. Chega de graça. Vamo. Vem comer gelo. Vem. Vem. Ela não tá se aguentando. Vem, Zoe. Vamo. Ah, ela tá gostando de deitar aqui, porque tá geladinho, né? Tá amagado. Não é sem vergonha. Vamo tomar banho? Ó, tá nem segurando, pessoal. Ai, gente. Vamo tomar banho? Vem. Vem. Eu vou pegar. Ah! Ah! Ó, esparra uma dona. Vai dar um... Que susto. Chega. Deixa o pane. Vamo. Vamo subir. Pega o pane. Vem. Pega e vem. 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 Vem, come gelo. Vamo. Vem, Zoe. Galera. E a Zoe, ela não desce essa escada. Toda vez eu tenho que pegar ela no colo, porque ela tem medo. Por urdinha. Ó. Já pega as coisas no chão. Esse bicho é furo, viu? Beleza, galera. É só pra registrar aí o meu adversário da Zoe. Valeu.